Com a Covid-19, Ford lança campanha de doação em 20 países. No Brasil, a entidade beneficiada será as obras assistenciais de Irmandúcia aqui na Bahia. Uma bela ação, né? Olha só! Para possibilitar que os funcionários da Ford também contribuam no combate à Covid-19, sem ter de sair de casa, Bill Ford e o Ford Motor Company Fund lançaram o programa Covid-19 Donation Match em mais de 20 países. O objetivo é arrecadar fundos para organizações sociais que lutam contra o coronavírus. Embora seja focado prioritariamente nos colaboradores da companhia, qualquer pessoa pode fazer sua doação. No Brasil, o valor arrecadado vai apoiar as ações das obras sociais Irmandúcia aqui na Bahia, que comemora essa semana 61 anos de fundação. O valor de cada doação realizada será igualado pelo Ford Fund e será utilizado para a compra de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, os quais serão destinados aos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais administrados pelo Ocid no Estado da Bahia. O fundo também será revertido para a compra de alimentos e kits de higiene para moradores de rua e distribuídos em comunidades carentes em Salvador, beneficiando 100 pessoas diariamente. Na sede da organização em Salvador, existe o Complexo Roma, que abriga atualmente 20 dos 21 núcleos da entidade, incluindo 954 leitos hospitalares para atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas. Somente no Complexo Roma são contabilizados por ano mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais. Ainda na sede das obras sociais, são realizadas por ano 12 mil cirurgias. Atualmente, mais de 4 mil profissionais trabalham na organização em toda a Bahia. Portanto, participe de qualquer parte do Brasil e faça você também a sua doação para ajudar as obras assistenciais de Irmã Dulce. Música 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 Yeah, yeah, like that